O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui na quadra 1 do Sofisul, área do Guará. Desta vez, um vigilante foi rendido por dois marginais. Todos os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Deixe Alerta. Esse crime foi exatamente às 3h41 da tarde da última terça-feira, aqui na quadra 1 do Sofisul. Os dois bandidos entraram aqui nesta fábrica de pão de queijo, de biscoitos, salgados e renderam um vigilante que estava na portaria. Neste momento, eles conseguiram tomar um revólver deste vigilante, calibre .38. O vigilante ainda tentou reagir, mas os bandidos atiraram contra o trabalhador e, por sorte, não ficou ferido. Graças a Deus que o rapaz está vivo. Graças a Deus, leva os bens e depois compra mais. Graças a Deus que o rapaz está vivo. Graças a Deus, consegue tudo de novo. Precisa de mais segurança aqui nesta região. Mais segurança, esse mato aí tem que cercar esse mato aí. Os funcionários aqui nesta região, de várias empresas, reclamam bastante deste matagal, que fica bem à frente do Parque Ezequias Herig, que é parte também do Guará. Os funcionários reclamam ainda da falta de segurança aqui na região. Se vocês forem ver, tem até pista aqui dentro. Tem até como entrar, né? Dá para ver que o acesso aqui é muito fácil, né? É, se vocês forem ver, aqui dentro tem uma pista. Vamos entrar aí, para o senhor conhece melhor. É, eu entrei aqui. Ajudar a gente. Não tem dificuldade nenhuma para entrar. É um parque, aqui para quem não sabe, é o Parque Ezequias Herig, que fica aqui no Sofisul. Olha só, aqui dá para a gente ver. Muita sujeira. E isso é um prato cheio para os bandidos. Olha só essa estradinha de terra aqui. Isso aqui é um ponto de fuga, segundo os comerciantes, os trabalhadores. E é por este caminho aqui que os bandidos vêm e já saem. Vai lá para dentro. Ninguém sabe para onde que vai dar. Vai lá para dentro. Ninguém sabe. Mas dá uma rota e tanto. É, exatamente. Eu cheguei, olhei aqui, mas eu não tive nem coragem de ir até lá para poder... Você não sabe o que vai encontrar ali dentro, você entendeu? O Marco Antônio estava exatamente aqui na frente. Ele trabalha na empresa quando você ouviu os bandidos, né? Eu não desconfiei porque eles estavam com as roupas até semelhantes ao pessoal da empresa, né? Um deles, branco, com a Japona azul. Então, não deu para desconfiar, né? Eu achei estranho. E eles sentaram justamente ali, próximo àqueles carros ali, onde tinha até algumas pessoas da empresa. E aí foi muito rápido. Passou quase 3, 5 minutos e eles já foram para lá. E ele estava com a Japona azul em cima e com blusa branca. Na hora que ele faz o roubo da arma do vigilante, ele bota essa Japona. Então, o próprio pessoal achou que fosse alguém da empresa na hora, né? Depois de cometerem o crime, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia do Cia, que agora pede ajuda de toda a população para identificar os criminosos. Se você reconhece os bandidos que aparecem aí na imagem, denuncie. Ligue 197. Você não precisa se identificar. DF Alerta, a real sem caô.